A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos entrando na incrível escola de mágica em Bogotá do nosso amigo Richard Sarmiento é a sua casa e uma escola também algo impressionante como eu disse é a Disneylândia dos mágicos muitos cômodos aqui nós temos um grande camarim para todos os artistas e alunos se trocarem, arrumarem prepararem seus apetrechos e mágicas e do camarim como vocês podem ver tem fotos de muitos mágicos lembranças lembranças coleções e aqui nós vamos para o palco olá olá aqui também temos tudo que é preciso tudo que é preciso para um artista mágico se preparar, treinar mesas espelhos olha isso que nós temos aqui comida para pombos isso é muito interessante todos os cartas e e tudo que é necessário esse é o palco é um palco muito bonito muito bem feito de madeira esta é a famosa mesa de Tamariz Martel que era uma mesa ele usava essa mesa ele usou muito tempo essa mesa é uma mesa Singer que era de uma máquina de costura ou seja a altura da mesa é perfeita para uma costureira sentar então é perfeita para um mágico também fazer close up então ele usou essa mesa por muito tempo e aqui nós temos a plateia essa é a vista do palco para a plateia veja só hoje nós somos convidados para comer na casa dele uma grande honra olha todos os detalhes de luzes no chão a casa é realmente fenomenal com muitos objetos de mágica livros antigos olha que maravilha temos aqui um teto que é uma clara boia iluminação esta é uma sala que é a minha preferida uma sala em arte nouveau toda com estantes repressores de objetos de bonecos de fantoches dados cartas tudo que um mágico pode imaginar e que gostaria de ter muitos eu tenho certeza que é o sonho de muita gente de muitos mágicos na verdade ter uma casa assim vejam só que coisa maravilhosa eu só estou na parte de baixo da casa na parte de cima também é repleto repleto de mágicas de truques de coleções de objetos estranhos mas eu não vou mostrar para você a parte de cima porque é uma parte mais íntima da casa né então vou respeitar a intimidade da família e que coisa maravilhosa livros do século passado outra sala aqui nós estamos todos reunidos meus amigos um oi para o Brasil é 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 um oi para o Brasil Obrigado, muito carinho. Obrigado, querido. Aí estamos. Um saludo. De La Manana de Venezuela. O primeiro premio aqui em Bogotá, Intermagic. Super contenta. Ah, sim. Michael Goudou, My Hero. Fabrini. E grava isso. Há uma única coisa que falta em esta casa. E é uma obra de arte de Fabrini. Então já o tem. Ah, caramba. Te vou enviar. Ah, faltam dois. Que casualidade. Minha casa também falta uma. Minha casa também falta uma. Mas tem que provar que tem uma casa assim. Ah, exacto. Richard diz que está na casa de todos. Ah, essa. Ah, essa. Grazie a você. Minha casa também. Minha casa também. Enrique. Minha casa também. Olá. 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 Olá, meu amigo ucraniano. Vitale. Doble fantasy. Não, não. Não, não. Aqui é o Mike Chau. Sim, Mike. Olá do Brasil. Obrigado. De nada. E um dia. Depois de que passem com desinquedos. Não. 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 Muito bem. Essa foi um pedacinho da maravilha que a gente está vivendo aqui na casa do Richard do Sarmento. Eu espero que vocês tenham gostado. É realmente um encanto. É um encanto. As pessoas são muito, muito acolhedoras. A casa é fantástica. E aqui termina a nossa visitinha na casa e na Escola de Mágica do Richard Sarmento. Um beijo para todos. Tchau. Tchau. Não, 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 não.